Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 14, sexta, 5 de fevereiro. Nadi pede para Gomesha vigiar Terá e Amat. Adiel V terá sendo perseguido. Na forma de homem, Lúcifer aconselha Terá a roubar a confiança de Nordique. Terá vai ao encontro do ermitão. O rei Ibisim deixa claro seu interesse por Nadi. Nidana descobre que Terá enterrou a estatueta dada pela sacerdotisa. Terá engana Nordique e ganha sua confiança. Eles são observados pelos homens de Abisali. O rei Sim canta com a dança de Nadi. A rainha Lila diz a Kisari que não quer o rei se deitando com Nadi. Nidana delata Terá para Morabi. Na volta para Ur, Terá é atacado pelos homens de Abisali. www.https.com.br Nadi. 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 Nadi.